A operação coordenada pelos policiais do 18º Batalhão e o comandante do Centro Tático Aéreo visa coibir a venda e consumo de drogas na região central do Maranhão. Bares e casas de diversão eram o foco principal. Os policiais abordavam suspeitos, entravam em estabelecimentos e informavam aos proprietários sobre as penalidades caso houvesse consumo ou vendas de drogas no local. Além disso, proprietários de veículos e casas de show eram informados sobre a lei de perturbação do sossego alheio prevista no artigo 42 do Decreto-Lei 3.688-41 das Leis de Contravenções Penais. Essa operação teve o intuito de que? Do combate ao tráfico de drogas nessas localidades e também de orientar aos proprietários de bares e também toda a sociedade em relação à lei do sossego, à lei do silêncio. Perturbação do sossego alheio, nós sabemos que é uma contravenção penal. Todo e qualquer veículo que o som for audível na parte externa, ele está passivo das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 228, no artigo 229, que vai de retenção do veículo para poder resolver o problema no local, multa, multa média e multa grave e vai também até da apreensão do próprio veículo. A operação ocorreu durante o final de semana e abordou e revistou mais de 100 pessoas. O objetivo aqui era orientar todos a respeito da lei do silêncio e também coibir a venda de drogas na região central do Maranhão. Outro alvo eram os donos de estabelecimentos comerciais, como bares, que eram orientados a regularizar a situação do comércio. De acordo com o sub-temente Elias de Melo, a ação irão continuar em Presidente Dutra e demais cidades da região, ocorrendo de forma inopinada, oferecendo mais segurança e sossego à sociedade. O CTA abrange vários municípios aqui do centro do Maranhão. Então, dito isto, nós estaremos de forma inopinada realizando algumas dessas operações em outras localidades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.